Aô, Bering Life tem, o dono da farmácia entende, o que o povo tá pedindo ele tem que ter pra dar. O povo tem procurado aí no teu estabelecimento, eu sou dono, Rodrigo, de uma casa de produtos naturais. O que é que você faz se você não tem aí na prateleira aquilo que o povo campeia? Entra em contato agora, o quanto antes com o Emerson e o Adriano, esses aí são os números de telefone deles. Mas eles estão podendo entrar, estão trabalhando porque é serviço essencial. A distribuição de um produto natural como esse, de um produto sem contraindicação, tá rolando. Liga pro Emerson ou liga pro Emerson ou Adriano, aí eu trocando o nome do Adrianinho lá de Pereira Barreto, trabalhador, rapaz. Pensa nos lobinhos que estão campeando pra tudo quanto é lado. Bering Life é o suco da vida, gente, extrato da berinjela concentrado com outros extratos vegetais. E essa fórmula tem proporcionado inúmeros benefícios. Ah, ajeita a coisa pro teu lado. Figueiredo empaturrado de gordura, Bering Life ajuda a fazer a limpeza. Limpa a tripaiada como um todo, colesterol, triglicérides. Ai, é laxante, Rodrigo, é depurativo? Não, é um produto muito mais evoluído, já é pronto pra consumo, viu? Com tecnologia, mas usando aquilo que a natureza nos proporciona de benefícios. Pra quem tá com os pés inchados, vamos tentar dar uma maneirada nos líquidos inflamáveis, né, gente? E ó, o Bering Life ajuda, inclusive a sarada as carraspana. Toma três colheres por dia. Não precisa pegar, dá 3,40, tá lagada não. É três colherinhas. Ah, mas com três colheres, todos os dias. É a constância com o Bering Life que vai lhe proporcionar resultados. E aí depois de obtê-lo, você não vai querer voltar pra trás. Vamos andar pra frente. É um produto de uso contínuo. Eu tenho que tomar todo dia aquilo que te faz bem. Você não gosta, né, de ficar bem? Eu tenho certeza que sim. Compra também o Bering Life por meio do site aí, ó, beringlife.com.br. Bate um fio pro Adriano, bate um fio pro Emerson, os telefones 99838-0155-99797-6471. Estrais aqui em Sorocaba. Leva pra tudo quanto é canto, viu? Pode contar com o Bering Life, o suco da vida. O Bering Life, o suco da vida.